Se alguém feriu seu coração Perdeu no ar, não dá pra ver Saudade volta e fere sua alma Vem tirando a calma e chorar É inevitável sim, mas não é o fim Por mais que exista um rio, a ponte vai surgir As lágrimas descendo, seu coração sofrendo O temporal não quer passar, o rio vai transbordar Você ficou prostrado, seu rosto está molhado Pedindo alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar Você tentou cantar o hino A voz da marca não saiu Nem mesmo um sinal divino No horizonte não surgiu Saudade volta e fere sua alma Vem tirando a calma e chorar É inevitável sim, mas não é o fim Por mais que exista um rio, a ponte vai surgir As lágrimas descendo, seu coração sofrendo O temporal não quer passar, o rio vai transbordar Você ficou prostrado, seu rosto está molhado Pedindo alguém pra te ajudar Pedindo alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar As lágrimas descendo, seu coração sofrendo O temporal não quer passar, o rio vai transbordar Você ficou prostrado, seu rosto está molhado Pedindo alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar Jesus já vai chegar попa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí